Ah garoto ali ó, temos ali um corcinha rebaixado meu irmão, arroz cara, arroz 17, acho que o perfil dele é 45, vamos filmar o bichinho pra botar aqui no canal do Youtube, olha lá, olha lá, baixe, rapaz, é disposição aí viu, disposição pra andar nesse garotinho, vamos lá ver o bichinho de pé, olha lá o garotinho, milhas personalizadas, aquela milhazinha amarelinha, bonitinha, a grade do classic né, é de lei, farol de máscara, amigo, olha aí ó, olha a altura que o garoto anda, é o fraco, e aqui é o seguinte ó, olha o tamanho das tartarugas, aqui a roda do bichinho, a tartaruga lá, gigante meu filho, pegue em tudo, vai disposição no garoto, o corcinha tá top viu, olha o som na mala, tem que ser baixo e tem que ter som meu filho, olha a brincadeira da criança, olha o forro de porta, hum, meu amigo, é coisa chique, olha a pancada aí atrás, volante esportivo, cara, eu acho bonito demais esse volantinho, casa demais, o costa do garoto tá bonito, viu, pedidozinho rápido, bacana pra mostrar a nave do garoto, bem�ont flexível, bom, sim, claro, depois vocês vão visuals lá, tá bom, vamos, tá bom, vem, 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 vem. Obrigado.